Ontem nós falamos aqui que agora não existe mais a obrigatoriedade de apresentar atestado ao trabalho quando a pessoa, o trabalhador, está com sintomas de Covid, viu gente? Isso tem uma portaria que foi publicada, a Tati Simo tem mais informações pra gente sobre esse assunto. Por conta do avanço da variante Ômicron do novo coronavírus, os Ministérios da Saúde e da Previdência e Trabalho publicaram uma portaria com novas medidas de prevenção da Covid-19. Entre essas medidas, está a necessidade de afastamento de trabalhadores infectados por 10 dias, além da dispensa da apresentação de atestado médico por parte deste colaborador. O empregador deve afastar o trabalhador com Covid-19 das atividades presenciais por 10 dias, quando já confirmado o caso. A empresa pode reduzir o afastamento das atividades para 7 dias, desde que o trabalhador esteja sem febre há 24 horas, sem o uso de nenhum antitérmico e com remissão dos sinais e sintomas respiratórios. É o que explica o médico Vinícius Neves. A empresa não pode exigir exame nenhum, hora nenhuma do paciente, seja ainda sem o diagnóstico, seja para sair do isolamento. A gente tem tido muita empresa também que pede um exame para saber se a pessoa curou. Não existe nenhum exame com prova e cura. Isso atrasa até a volta da pessoa para trabalhar. Se ela cumprir o isolamento devido e está assintomática, ela está liberada para voltar. Os exames ficam positivos por até 3 meses. E aí tem gente que fica aí 10, 15, 20 dias de isolamento só esperando um negativo do exame, que às vezes demora para vir. É considerado que o trabalhador tem quadro de síndrome gripal se tiver pelo menos dois dos seguintes sintomas. Febre, tosse, dificuldade respiratória, perda de olfato ou de paladar, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, coriza ou diarreia. Entre os trabalhadores, a opinião fica dividida. Tem três laguenses que concordam com a portaria, como o Ramon. Depende do funcionário, mas com certeza isso vai ajudar a nossa empresa, né? Quem é empregador, com certeza, vai se sentir aliviado com relação a isso, né? E se o Ministério da Saúde determinou, não cabe a eu não acatar. E outros que discordam, como a Débora e o seu Odair. Eu acho que tem que ter um atestado, tem que ter o exame provando que ele estraga um convite. Porque eu mesma, 15 dias atrás, estava e não apresentei nada. Nada, sabe o que é nada? Nenhum sintoma. Nenhum, nenhum, nenhum. Então ele pode muito bem fingir que está sentindo alguma coisa e prevalecer sobre isso. Eu não sou a favor. Para mim tem que fazer o teste certinho, apresentar tudo, ter um atestado tudo ali com os dias certo. Se a pessoa então não apresenta sintoma, ela vai ficar 15, 20 dias de boa. Ainda ganhando, normal. Não, eu acho errado isso daí. Eu acredito que primeiro tem que ter uma constatação médica, né? Porque senão nós vamos entrar no medicamento ou falar assim, se automedicar. Aí já acho errado. Eu acredito que tem que procurar o médico e deixar o médico fazer essa parte. Se tiver, se afastar, se vai ficar afastado, deixa a medicina fazer. Porque o brasileiro tem mania de se automedicar. Então o senhor acha que está com sintoma, tem que comunicar ao patrão. Mas aí tem que passar pelo médico também e apresentar o atestado lá no serviço? Tem sim, eu acredito que sim. Tem que fazer as coisas certas. Porque senão a gente vai fazer errado e aí vamos acabar contaminando da mesma forma alguém. Vale destacar que deve ser considerado como o primeiro dia de isolamento o dia seguinte ao dia do início dos sintomas ou da coleta do teste. Ainda de acordo com a portaria, a empresa também deve afastar pelo menos 10 dias trabalhadores considerados próximos do infectado. Então, vamos lá.